Quais os desafios da criação de cães? Existe algum teste confiável para a escolha de um filhote? E aí seus cachorreiros de plantão, sou o Hugo Ribeiro, treinador de cães de serviço. Nessa entrevista vamos falar com o criador e veterinário Max Macedo. Ele vai abordar sobre os desafios da criação de cães e se existe um teste confiável para se fazer na escolha de um filhote para trabalho. Esses e outros assuntos sobre drive, maturação dos drives, a hora certa que os drives aparecem, tudo isso a gente vai ver agora nessa super entrevista. Mas antes de seguir para a entrevista, não se esquece, dá o curtir, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. Esse momento é o momento de vocês darem essa força para a gente seguir com esse projeto do canal de falar sobre cães de trabalho, falar sobre cães de serviço, para explicar sobre as raças, para fazer as entrevistas. Mas a gente precisa dessa força agora, então não se esquece, vai lá, curte, compartilha, se inscreve no canal. Valeu, valeu! E qual é o maior desafio da criação? Qual é o maior desafio da criação? Seja você na sua atividade principal, que é detecção, seja eu na minha atividade principal, que é cão para morder, cão de patrulhamento e aí balizando na criação com cão de prova de trabalho, são as duas coisas da minha paixão, cão de patrulhamento e cão de prova. A gente coloca o cão para trabalhar, o cão de detecção de explosivos, você vai depositar a sua vida naquele cão depois de adulto. Um cão de patrulhamento, eu vou depositar a confiança da minha vida nele? Um cão adulto, de três anos de idade. Um cão de alta competição, três, quatro anos de idade. Só que a criação, ela não nos entrega esse cão com quatro anos de idade. A criação nos entrega um filhote. E aí, nós queremos introjetar no filhote as nossas expectativas, tentando visualizar no filhote aquilo que nós queremos. E o que nós queremos é um cão adulto. Porém, sinto ele informar, não existe campeonato mundial de chutes home baby. Não existe. A gente olha os filhotes ali correndo atrás do paninho, correndo atrás da bolinha, correndo atrás da comida. Tá, isso não significa nada. Não significa nada. E essas decepções que eu passei nesses anos todos na criação, criando muito, criando muito. Eu dou, em média, duas voltas no alfabeto por ano. Vocês têm noção do que é isso? Duas voltas no alfabeto por ano. Tem ano que é uma volta, tem ano que são duas voltas. É criar muito. Tendo, em média, cada ninhada cinco, seis filhotes, umas mais, outras menos. Se você pensar 23 ninhadas, 40 ninhadas no ano, é um negócio absurdo. Isso, há quase 30 anos fazendo isso. E eu não consegui achar uma fórmula. Por quê? Porque a gente vê um filhote e aí? Aí a gente escolhe o filhote. Esse filhote daqui a três meses não é nada daquilo que ele ficou. Eu pego um filhote, faço um famigerado teste de filhote com ele com 55, 60 dias. Eu entrego para o novo proprietário. O novo proprietário faz alguma coisa com ele lá nos próximos dias, fica decepcionado, passa para o próximo. O próximo não tem pretensão nenhuma, cria o cachorro como um fundo de quintal. Com sete meses eu vou lá ver, o cachorro não é nada. Com 13 meses ele resolve passar para um amigo dele, porque um amigo dele, porventura, é ligado em cão de performance. Aí vê no cão alguma coisa interessante, pega o cão. Eu vou ver o cão com 18 meses, o cão é absolutamente brilhante. E aí ficam as perguntas, e cada vez mais que eu estudo neurofisiologia, eu começo a entender, não que eu tenha as respostas, mas eu começo a entender o porquê que nós temos tanta falha de respostas. Por exemplo, uma das coisas que mais se busca em um filhote é a chamada caça, que na verdade é uma motivação que na ciência se chama atualmente comportamento predatório, que é apenas parte do mecanismo de aquisição de alimento dos predadores. E a questão é o seguinte, a caça é geneticamente determinada. Geneticamente determinada. Mas isso que nós vemos num cão, seja o filhote, seja o adulto, não é a caça geneticamente determinada. O que a gente está vendo ali, o que nós de fora vemos, é a expressão do comportamento daquele cão, que tem a parte genética, mas tem tudo aquilo que potencializou o que ele tinha de genética, através da manipulação, através do contexto, etc. Então você vê um filhote ali correndo atrás de um paninho, não quer dizer que aquilo ali é caça, não. Pode ser que ele tenha um pouco de caça, mas quer dizer que aquela manipulação ali está fazendo aquele nota 2, nota 3 de caça se apresentar como nota 6, nota 7. Então a gente tem que tomar muito cuidado em avaliar um cão quando ele é estimulado. Porque quando se estimula um cão, o que a gente está vendo dele é uma reação ao estímulo e não necessariamente a gente está vendo o que é genético propriamente. E aí a gente começa a entrar em erros, porque quanto melhor é a manipulação desse filhote, mais precoce, do ponto de vista de qualidade, é a expressão daquilo que realmente não é. Então vamos imaginar que um filhote tenha a caça dele, nota 3. Aí ele é adequadamente manipulado, com 7, 8 meses ele apresenta a caça, nota 5. E com 4 anos de idade, não só pela manipulação, mas por causa dos hormônios sexuais, e aí começa a incidência da competição, da possessividade, ele apresenta uma caça, nota 7. A gente olha para esse cão e sonha com esse cão. Nossa, esse é o cão. Aí eu cruzo esse cão com a cadela. E ele que tem uma nota 7, 8, os filhotes vão apresentar uma caça, nota 3. Aí eu falo, ah, esse cão não é um bom reprodutor. Mas é lógico, eu estou olhando um cão depois de um processo de 4 anos de potencialização de algo que era genético. Então o que a gente está vendo nele com 4 anos de idade não é a caça, a gente está vendo a expressão da caça sob influência de um sem número, um sem número de coisas. Tem outras coisas também, existem mecanismos predatórios que são mais precoces, e existem mecanismos predatórios que são mais tardios. Beleza. Ah, então tem um filhote que com 60 dias de idade já mostra a caça. E tem um filhote que só vai mostrar a caça com 90 dias de idade. Quem mexe muito com o filhote já viu isso. Sim. Mas quem nunca viu um cão que nunca teve caça, aí com 7, 8 meses de idade passou a correr atrás de uma bola. E aí surpreendeu, e às vezes ficou melhor do que o irmão dele, com 60 dias era louco na bolinha. E aí, será que a caça dele é tardia? Só que existe uma outra coisa, uma outra variável altamente influente. Se você tiver um filhotinho com a alta caça, aí se você colocar uma venda no olho dele, ele ficar cego, e se você jogar bolinha, o que vai acontecer com a caça dele? Não vai se expressar. Por quê? Porque a caça é uma motivação, toda motivação inata, que antigamente se chamava instinto ou impulso, ela requer um mecanismo ambiental que o dispare. Isso a gente chama, no jargão do treinamento canino antigo, de gatilho. Então, todo impulso, ele requer um mecanismo ambiental. E a caça, o mecanismo ambiental, é o movimento da presa. Mas qual é o órgão sensorial que percebe ou percebe o movimento da presa? É a visão. Aí a gente vai estudar a neurofisiologia da visão, a gente descobre que em caninos o sistema visual, ele é muito individualmente variável. Tem cães, tem cães, é lógico, aí eu estou pegando os pontos fora da curva, que o sistema visual só está na sua plenitude lá por sete, oito meses de idade. Então, será que esse cão que não apresentou caça por 60, 70 dias e apresentou com oito meses é porque a caça dele, o gen da caça, é que se manifestou de forma tardia ou ele tinha um gen precoce para caça, mas os genes envolvidos no sistema visual é que foram tardios. Está entendendo que o buraco é mais embaixo? As coisas são muito mais difíceis e aí, aqui na minha casa, isso fora o seminário que eu já participei em outros locais, fora as oportunidades minhas na Europa, mas na minha casa já passaram os maiores treinadores do mundo, não vou dizer todos, mas uma boa parte dos maiores treinadores do mundo. Você está aqui, por exemplo, Jan Cox, Rony Vandenberghe, Jogi Zank, Tobias Olenik, Gert van der Missen, vamos ver mais quem, Clemant, Julián, todos eles, sem exceção, todos eles, sem exceção, eu nessa ânsia minha de querer saber o que está acontecendo, o que esses caras fazem, eu perguntando, como você escolhe um filhote? Sabe qual é a resposta geral? Essa é a resposta geral, eles não escolhem o filhote, eles escolhem o criador, mesmo assim, sabendo que estão passíveis de erro. Por exemplo, Temu, Temu Pavianen, foi campeão mundial em 2011, o cara, casca grossa, para mim, o melhor figurante, o melhor figurante existente, para mim, o melhor figurante existente, talvez o melhor figurante de todos os tempos, é um cara que consegue acumular todo o conhecimento dos caras modernas, que é uma coisa impressionante. O Temu, falou conosco agora, que pela primeira vez na vida, pensa bem, o Temu, desde a minha idade, 45 anos de idade, está lá no epicentro do negócio, foi campeão mundial, só agora, ele falou, agora eu tenho um cão do jeito que eu gostaria, então é um negócio assim, meio louco, isso que as pessoas têm corrido atrás de filhote, e a decepção que as pessoas têm, ah, isso não presta, não presta, a criação de fulano não presta, as coisas não são tão simples assim, é muito difícil, os melhores do mundo, eles não têm receita de bolo para escolha de filhote, eles escolhem basicamente criadores da confiança deles, e eles pegam o filhote e vão levar o filhote até o fim, se der bem, se não der, amém, ele vai tentar outro, lembrei um outro treinador que conviveu muito tempo aqui comigo, o Lars Lentz, da Dinamarca, e o Lars tem uma coisa muito interessante, que foi a história de um cão chamado Jabina Gustav, que inclusive estava no Brasil, não sei se ele é vivo ainda, o Gustav é filho de uma cadela chamada Jabina Digd, a Digd foi uma cadela que o Lars formou até o Chutson 3, depois o Jabina passou a conduzi-la em campeonatos e ela foi extremamente bem sucedida em campeonatos, foi duas vezes para o pódio em campeonatos mundiais, e aí ela entrou em reprodução e o Jabina, muito amigo do Lars, em retribuição ao Lars, prometeu para ele dar um filhote dela, um dia ela cruzou com um cão que era a sensação na época chamado Javir von Talcamarda, que foi campeão alemão, foi terceiro lugar no campeonato mundial, foi duas ou três vezes, Universal Ziger na Alemanha, e foi um cachorro muito importante, tanto no campo de prova quanto na reprodução para o mundo inteiro, aí a Jabina Digd, que era a melhor cadela do mundo, da época foi cruzada com o Javir, nasceram três machos, e o Jabina, o John Jabina falou com o Lars, vou te dar um filhote dessa ninhada, pois bem, de vez em quando, eles travando contato, o Lars perguntava, e aí como vão os filhotes? Não, são bons filhotes, mas bons filhotes é sim, opa, os filhotes são bons, nada que tem planilha de avaliação de filhotes, tem trabalhos científicos, tem trabalhos científicos importantes, demonstrando que nenhum teste de filhote no mundo tem alta correlação com resultados na idade adulta. Aí, quando chegou a época de pegar os filhotes, o John Jabina ligou para o Lars, falou, pode vir aqui buscar o seu filhote, o Lars, essa semana eu não estou podendo buscar o filhote. O Jabina falou, não, mas amanhã vem um cara buscar um filhote, tem três machos. Aí ele falou, amanhã eu não posso. Aí no outro dia, o Jabina, hoje vem um outro cara, não, não tem problema não, o que ficar para mim é isso mesmo. Pensa bem, o Lars, um dos treinadores mais importantes da Dinamarca. Aí, o que sobrou, o Lars pegou. o que deu os outros dois? Nada. E o Jabina Gustav foi um cão de ponta na Dinamarca enquanto ele esteve competindo lá com o Lars. Então, esse é mais um, esse é mais um exemplo de que não é o ranking de neada, lá fora eles não fazem ranking de neada, esse negócio é de primeira, segunda, terceira escolha. O que eles querem é um bom criador. E aí, uma outra coisa que eu fui aprendendo com o passar dos anos, a duras penas com o conselho desses caras, é que uma boa criação não tem altos e baixos na ninhada. Uma boa criação, você pega uma ninhada e o mais importante da ninhada não é você ter altos e baixos, e sim, você ter homogeneidade. Se você tem uma ninhada filha de pais muito bons, mas que é mediana e homogênea, essa ninhada é melhor do que uma ninhada filha de pais medíocres, mesmo que a ninhada tenha cães top. Está entendendo o que deve ser prioritário? Então, em resumo, a gente deve procurar o criador, e é lógico, normalmente se procura o criador pela confiança que tem no criador e pelos cães que esse criador tem. Então, a gente olha o adulto, como meu pai sempre falava, o fruto não cai longe do pé. Se você tem um pai muito, um pai adulto com a caça muito alta e uma mãe com a caça muito alta, muito provavelmente no acasalamento desses dois, isso é estatística, estatística é uma ciência com probabilidade de erro. Muito provavelmente os filhotes dele, quando adultos, terão caça muito alta. Mas é porque, na verdade, o que a gente vê não é a caça, o que a gente vê é a expressão da caça. Será que eu fui? Eu fui claro? Eu acredito que eu trouxe mais questões do que, na verdade, eu respondi perguntas. E aí, curtiram a entrevista com o Max? Muito aprendizado, né? Esse cara é uma lenda viva, entende muito do assunto de canes de trabalho e a gente vai trazer ele mais vezes aqui. E ainda dá tempo, se não se inscreveu, clica aí, se inscreve, ativa o sininho, curte o vídeo, compartilha aí nos grupos de WhatsApp. Então vai no nosso Instagram, arroba CanilHR, segue lá, tem muito conteúdo lá diariamente. Valeu, galera, isso aí, tamo junto, vai treinar seu cachorro.